Quando uma criança diz a você que tem muita fé, do que mais você pode duvidar? Há quatro anos o pequeno Felipe luta contra uma doença grave e há dois anos vive com a família nos Estados Unidos, onde faz um tratamento. As mudanças que Filipinho apresentou ajudam a família a enfrentar um novo desafio. O que você pode fazer agora com a barriguinha nova? Pular. Pular? O que ele está fazendo, vovó? Pular. Ele sobe na cama onde é a sua cama e pula na cama dele. Felipe! É assim que Dona Eni conversa com o neto de cinco anos e com a filha todos os dias. Felipe se recupera de um transplante de fígado feito em Boston, nos Estados Unidos. O alívio foi muito grande. Todo momento que eu vejo o Felipe bem, curado, pulando, brincando, eu agradeço muito, muito mesmo a Deus de ver que o resultado foi positivo. A família luta pela vida de Felipe há quatro anos, desde que morava em Campo Grande. A criança tem uma doença rara chamada ischiositose. Ela provoca deficiência no sistema imunológico e atinge vários órgãos. O fígado estava 95% comprometido e o transplante era a única chance de salvá-lo. O doador compatível foi o pai, Guilherme. Faz dois anos que a família está nos Estados Unidos por conta do tratamento de Felipe. Neste período, a avó já foi visitá-lo três vezes. Mas mesmo quando não é possível ter esse contato físico, ela dá o suporte, seja pelo telefone ou pelo computador. Para Evelyn, esse contato é uma força para continuar a luta. A mãe conta que as mudanças são visíveis a cada dia. O brinco, assim, eu falo que ele está ligado em uma tomada de 220. Ele está sem energia, ele já cresceu 4 centímetros, engordou 4 quilos em dois meses. Então ele está todo, todo. Em 2014, há um novo desafio. Em julho deste ano, descobriam que o menino tem também uma doença na medula óssea. Para uma possível cura, é necessário um transplante. Nós temos essa luta agora para 2014, né? Que é achar um doador compatível para ele, da medula. Fazer esse acompanhamento, porque vai ser um acompanhamento, assim, bem de perto, né? Para poder intervir no momento certo para fazer esse novo transplante. Mas eu acredito que ele, com a força que ele tem, com essa vivacidade dele, ele tem uma fé muito grande em Deus. Mesmo sendo uma criança, mas ele tem uma fé muito grande em Deus. Então eu acredito que ele vai superar mais esse obstáculo na vida dele e vai continuar ensinando para mim e para nós aqui de casa as lições que ele tem nos ensinado. Apesar dessa batalha, a família está confiante e espera novas conquistas para o próximo ano. Que 2014 seja cheia de felicidade, né? De que o Felipe possa sofrer um pouco a infância dele agora. É o que nós desejamos também. E o que nós desejamos também.